A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Interpecentes, em parceria com as delegacias das cidades do interior aqui do estado de Mato Grosso, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Impacto, que visa dar cumprimento a cerca de 104 mandados judiciais em 22 cidades do interior aqui do estado de Mato Grosso, para desarticular aí uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas e demais crimes. As ordens judiciais são 25 mandados de prisão preventiva e 79 de busca e apreensão domiciliar, todas expedidas pela sétima vara criminal da comarca de Cuiabá, capital do estado, e são cumpridas simultaneamente em 22 cidades, entre elas aqui a nossa cidade, o município de Sorriso, para desarticulação então dessa organização criminosa. As investigações que resultaram nessa operação tiveram início no ano de 2019, com êxito, portanto, na identificação de lideranças e demais integrantes dessa organização criminosa. Aqui em Sorriso foi cumprido um mandado de busca, nesta manhã, em uma residência, porém, segundo o delegado, doutor Getúlio Daniel, que é o diretor aqui da delegacia de Sorriso, na residência não foi encontrado nenhum ilícito, portanto, o morador dessa residência não foi apreendido, porém, continua sendo investigado na operação Impacto. Ainda hoje, a delegacia, o delegado que é representante, que coordena essa operação, deverá dar uma coletiva à imprensa para fornecer aí demais informações sobre a operação que segue em andamento nessa terça-feira no estado de Mato Grosso. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas com imagens de Marcos Rafael, Larissa Gribler para o Balanço Geral.